Gente, já tirei os brinquedos Já tirei os brinquedos aqui Eu botei com papel higiênico Isso aqui foi com reload rolo De papel higiênico Porque ficou melhor E eu achei que ficou melhor Do que pegar aqueles negocinhos lá Da loja e comprar Porque se você pegar aqueles negocinhos da loja Vai ser bem mais difícil, tá? Pra mim, eu acho que vai ser bem mais difícil Mas minha mãe, eu acho que ela vai querer Comprar ainda aqueles negocinhos também Que bota, de apoiar assim Ele veio com o negocinho de apoiar, gente Aquele negocinho assim de apoiar Vem aqui E apoia aqui assim, ó Apoia, porque ela vai comprar uma gaiola Tá? Então aí já fica bem melhor, né? No caso, né? Assim de vistouro Torutou Perfronts Tá, gente? Eu tô tentando direitar aqui Mas esse bebedouro vai ficar aqui mesmo Porque essa água eu botei quase agora Aí os brinquedinhos estão aqui, ó Isso aqui eu fiz com um negocinho de papel higiênico Ah, eu não mostrei eles pra vocês, gente Ainda Vocês estão ansiosos pra saber? Como eu falei que eu comprei dois Esse daqui É bem mais pequenininho Esse daqui é um Mickey, ó Um Mickey Mas por que você escolheu? Porque combina com Mickey Eu escolhi Mickey Com Mickey Gente, eu escolhi Mickey por isso Porque ele anda muito rápido Ele anda na tutoquinha Ele sai da tutoquinha, ó Ele enfia aqui Ele dá um jeito de enfiar aqui, ó Ele enfia Porque aqui é Agora eu vou mostrar o Turtiliro Turtiliro Esse daqui é mais veludinho O Mickey também é mais veludinho Só que o Mickey Ele não fica muito comigo O Mickey Ele não gosta muito de brincar O Mickey Ele gosta de brincar Só que tipo Poder brincar E esse daqui também passa Só que como ele é bem gordinho A bundinha dele Passa mais ou menos Esse daqui é o Turtiliro A cor dele é bem mais diferente Não vai dar muito pra vocês verem Porque vocês estão Eu tô no meio escuro Mas ele se chama Turtiliro Esse daí Deixa eu mostrar pra vocês A cor é bem diferente do Mickey, tá? Gente, ele sempre quer ir Pra um lugar diferente Olha o Mickey Cadê o Mickey? Desce Mickey Pro ponto de ver Seu irmão tá aqui no escuro Não quer ver a gente Aqui, ó Vocês verem, gente Como é que eu sofro com essas criancinhas Ó a cor dele Tá vendo que é bem mais diferente É bem mais clara Esse aqui não é machucado Esse aqui é É umas pintinhas Por isso que eu peguei ele Porque aqui a mulher Falou que ela fez tipo um piquezinho nele Não um pique de cortar Pique daquela Aqueles negocinho Que você pega assim E faz cortezinhos Tá ligado? Quase eu me seguei o Mickey aqui Mas tá tudo bem Tá tudo beleza Gente, agora vamos lá Vamos lá Eu não gosto que o Mickey se enfia Esse buraco Que tem um buraco Eu não gosto, tá? Não gosto que ele se enfia Então já volto com vocês Assim que eu tirar a serragem Gente, o que eu tô falando aqui? Se vocês não tiverem aquela vassourinha Que tem pra casinha Pede seu pai e sua mãe Pra comprar isso aqui pra vocês No caso, meu pai Ele tem Então eu fui pedir ele E dá super certo Pra juntar em um cantinho Isso aqui eu fiz com palito de picolé também E eu colei No aquário Tá? É E eu fiz aquilo ali Aquele balanço Com palito de picolé E um rolo de papel higiênico E ali eu colei uma fita Com a fita Porque não pode colar com o Superbote Porque danifica O cheiro é ruim Isso aqui eu tava falando Que isso aqui dá pra tipo Dez casinhas, gente No máximo Dez Olha isso Olha Tô vendo Isso aqui, ó Dá pra dez casinhas, gente É certo Dez casinhas Então bora lá Começar Vamos lá Gente, pra vocês só verem um pouquinho Aqui, ó Dá só um pouquinho Tirando a terra Porque eu não gosto muito Que me vejo Tô brincando, gente É porque eu tô feia Nesse vídeo aqui, sabe? Ó Vai fazer uma montanha Ok? Dá pra vocês verem Só um pouquinho Dessa imagem Tá? Porque o resto eu já tô tirando E, gente Às vezes tem gente Que junto com a mão, hein Mas no meu caso Eu não junto com a mão Gente, a lota que você Pronto, gente Já tirei A serragem Deu muito saco A serragem E ficou assim Agora eu tô botando a serragem Tá? Com Tortiveros aqui dentro Dessa vez, gente Eu não sei se eu boto pouco Ou muita serragem No meu caso Eu botaria pouco Se vocês quiserem Eu vou botar pouco Porque como hoje Tá um pouquinho mais calor Calocinho Não muito calor Mas só tá um pouquinho, né, gente Um pouquinho assim Eu confesso que tá calor Mas se o bichinho não gostar Que tem pouca serragem Porque eu tô botando pouca serragem Pouca serragem Vou botar mais, gente Daqui a pouco eu volto com vocês Gente do céu Olha isso O saco ficou puro Do nada Eu deixei a sacola Vazar Vazar E olha só O tanto de serragem Que tem aqui, véi É sério Agora vai ficar Eu deixo, gente Gente do céu Eu sou muito doido, véi É sério Eu sou muito doido Vou botar o bichinho Vou botar o bichinho Gente, daqui a pouco eu volto com vocês Que eu vou tirar um pouquinho da serragem Gente Eu tô tirando a serragem um pouquinho Pra não ficar muito E olha só o tanto de falero Que tem O tanto de pozinho Que eu tirei Porque tipo Eu não sei se eles têm alergia Olha só Isso aqui Isso aqui tudo é pozinho E o resto é tudo serragem E eu tô capineirando E botando aqui Porque fica mais fácil Porque aí eu tenho que capineirar Outra vez Mas Se vocês repararem Olha, tá vendo? Se vocês olharem aqui, tá caindo Assim Tudo faz Tudo Tudo Então Esse foi o vídeo, meus bens Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Um beijão Pra vocês Que tenham assistido esse vídeo Com muito orgulho Né, Miki? Vem cá Cadê seu irmão? Olha lá, gente O irmãozinho dele lá no cantinho Vocês tão vendo? O canto, gente Ali Gente, ele entrou Dentro da minha blusa Ó Ele entra dentro Do dia Na minha blusa Vai Ó, o Miki E o irmãozinho dele Vai lá Os dois Que os outros Quer ver os dois Gente, eles brigam Olha lá Um correr atrás do outro Tá vendo? Depois vocês falam Ai, não tem problema Olha lá Manda ele aqui E o outro lá Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like aqui E tchau 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 Tchau